Música Nesta área de 3.600 metros quadrados, três máquinas trabalham em conjunto. A pá carregadeira remove montes de terra. A motoniveladora deixa o terreno mais liso e o rolo faz a compactação do solo. Foram três meses para fazer o aterro com cerca de 8 metros de altura. O terreno era bastante acidentado, então nós tivemos que fazer uma contenção primeiro e agora estamos fazendo um aterro de aproximadamente 28 mil metros cúbicos de terra. O equipamento automatizado e a cabine com ar-condicionado trazem conforto para os trabalhadores. Mas a experiência de quem comanda as máquinas e dos engenheiros é que garante o trabalho bem feito. Terra plenar é mais do que deixar o terreno liso. O solo precisa estar firme para aguentar o peso da construção, sem risco de desmoronamentos. Aí é a concepção exatamente do projeto, dos volumes, onde vai se cortar, onde vai se aterrar, essa determinada área desse empreendimento. E, posteriormente, se fazendo todas as análises de solos, para se verificar qual é o tipo de solo, qual é o tipo de máquina que vai ser utilizada naquele empreendimento. Enfim, desde a concepção do levantamento topográfico de forma bem detalhada, com instrumental de qualidade, e até o final da obra, deve ser realizado o controle de todas as etapas de forma extremamente criteriosa. Assim como em todo o setor da construção civil, o trabalho de terra plenagem também conta com a tecnologia para ser feito com mais rapidez e precisão. Os avanços estão presentes desde a etapa anterior à movimentação de terra no terreno, que é o levantamento topográfico da área. Até meados da década de 90, era utilizado um equipamento muito antigo, teodolito. Aqueles antigos teodolitos, hoje a gente já está trabalhando com laser scanner, que num giro de 360 graus, coletam até mais de um milhão de pontos. Enfim, é um equipamento completamente digital. Essa é a revolução que essa área, tanto de agrimensura quanto de cartografia, vem passando nos últimos 20 anos. É importante que os profissionais estejam sempre bem informados a respeito das novas tecnologias e para isso contam com o apoio do CREA Minas. Neste seminário, por exemplo, realizado na sede do Conselho, o representante de uma empresa que fabrica equipamentos de última geração explica como eles funcionam. O laser scanner hoje tem uma grande vantagem, que ele consegue fazer um levantamento de uma determinada área com grande precisão. Ou seja, tratando de forma fiel o que realmente se encontra no terreno, facilitando então os trabalhos de terraplanagem. O sistema de VANT, normalmente a gente utiliza ele quando a gente quer fazer o que? Um mapeamento de grandes áreas num tempo curto, num período curto. Por quê? Porque com o voo a gente consegue uma cobertura maior num tempo menor. Para o georreferenciamento, a gente basicamente consegue realizar todo o serviço de georreferenciamento com a tecnologia de INSS. Na plateia, funcionários de empresas de engenharia e estudantes interessados em se atualizar. Eduardo está concluindo o curso de agrimensura e trabalha como técnico em mineração numa grande empresa. Sempre que a gente consegue enxergar uma possibilidade de estar utilizando essas novidades, a gente tenta implementar. Porque a maioria das nossas minas são subterrâneas, então a gente não vai funcionar um GPS, por exemplo. Então a gente teria que trabalhar com a topografia convencional, mas a gente consegue já utilizar também o laser scanner, por exemplo. Então isso aí já agiliza bastante também o nosso projeto, nossos processos lá e facilita também no levantamento das galerias, que é uma coisa que a gente tem que ter ali bem certinho. O professor de Eduardo lembra que a tecnologia só faz a diferença quando usada por profissionais bem preparados e conscientes da responsabilidade de fazer um bom trabalho. Hoje a tecnologia traz produtividade e traz maior lucratividade para a empresa. Então o mercado espera que, principalmente um jovem profissional, seja um profissional altamente atualizado. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí